Olá sou eu o protagonista desse jogo, por favor deixa o like no meu canal e se inscreve, obrigado por deixar o like e inscrever-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?